Muito bem, estamos aqui novamente para mais uma dissecção metálica e o CD de hoje é o primeiro álbum de uma banda italiana com uma história comprida, negócio de fazer aquelas lendas, discos sobre mitologia, seguindo aquela história de dragões então se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de Senhor dos Anéis, se você gosta dessa linha épica com histórias com certeza você já deve conhecer, ou se não conhece, deveria conhecer o Caledon Caledon é uma banda italiana com o seu primeiro álbum aqui, Legend of the Forgotten Rain o Chapter 1, The Destruction, contando basicamente a história de reinos, reinos na Inglaterra o reino do bem contra o reino do mal, o reino do mal consegue invadir, dominar os soldados zumbis mortos acabam aprisionando os soldados do bem, e aí fica aquela coisa, vamos escapar, não vamos escapar o rei tem que escapar com seus soldados, enfim, e o dragão está lá para ajudar a primeira coisa interessante aí, que eu achei nessa capa, um dragão meu com cara de cachorro mas ele me lembrou muito um personagem da Marvel Comics, o Fin Fan Fun, um dragão verde gente boa pra caramba, destruidor de mundos, mas gente boa, é claro que não tem nada a ver eu acho que foi uma questão mais de, vamos dizer assim, bateu ali, né, foi uma coincidência do que ele está tentando emular alguma coisa, então aqui tem a contracapa com todas as 11 faixas esta é uma versão nacional, que saiu lá atrás, ainda na época da Mega Hard Records, originalmente então, no período do lançamento, e aí temos o sexteto, de forma aí a banda, né, em termos de destaque, eu ficaria com o Batera, né, o David Folkito, aí eu acho que um grande baterista não tem que o cara que tem mais experiência em bandas, aí tocou tudo quanto foi em banda sem imaginar, a lista do cara é quase infinita, tocou até com o Edu Falasco ao vivo, né, tocou com o Glavestone, uma banda aí mais conhecida, né, e inúmeras bandas italianas do terceiro, quarto escalão aí, né, várias delas, um músico bem requisitado entre essas bandas, então o cara é realmente um grande destaque, e infelizmente temos um destaque negativo, né, o Claudio Conti, que é o vocalista, que às vezes soa um pouco exagerado, e ainda deixa um certo resquício ali do sotaque dele, não que isso seja ruim, porque o Audiniz tem sotaque japonês, é bem legal, nada contra, curto pra caramba, mas em alguns momentos, sei lá, parece que não encaixa muito bem, né, essa questão, mas a banda então é formada aí pelo Paulo Lezirolli, né, baixista, Tomaso Nemézio, o Alex Melli, Claudio Conti e o Daniel Fuligni, que manda em tudo pelo jeito, porque é o tecladista que sempre assim, né, cria ali toda a sessão sinfônica pra funcionar aí o álbum, tá, então vamos dar uma passada bem rápida aqui, ó, na capa inteira, né, uma capinha bem legal, assim, achei criativa, né, interessante, claro que o desenho é mega, super, ultra, né, bonito, assim, mas é diferente, né, lembra pra mim alguma coisa de comics, assim, de quadrinhos, e eu gosto bastante, então eu curti, legal. Aqui, né, o detalhe do trono e a capinha do disco, né, aqui um pouquinho os endorsements, né, banda com vários endorsements aí, o conjunto todo, uma questão de agradecimento, a gente vai ver isso mais à frente, outras partes do encargo, e a história, né, então basicamente a história entre dois reinos, né, um reino super legal, do bem, tudo dá certo, né, e um reino invejoso, né, que queria conquistar, e precisou usar uns magos aí pra lançar uma cortina de fumaça, uma parede de fumaça, de dominar o reino do bem, e aí que é aquela questão de, putz, precisamos escapar, temos que derrotar, né, e vamos lá, força, né, então a gente vai comentar agora, se cai faixa a faixa, né, a The Calling, aquela famosa introdução épica, sinfônica, instrumental, né, que abre o caminho pra Search of Caledon, e, meu, todas as faixas, especialmente, você escuta os caras falando Caledon, que é o reino aí do bem, né, é uma faixa sinfônica melódica, com os coros, aquele inglês meio macarrônico, né, pode até causar um certo desconforto, senão se você é uma pessoa mais radical, exigente, acho que você não vai gostar, né, eu não me importo com isso, mas assim, o que me deixou meio, assim, um pé atrás, é a questão da produção, que falhou demais no álbum todo, aliás, a banda mesmo produziu, né, e às vezes isso é meio perigoso, né, causa alguns vícios, quando você mesmo produz o seu trabalho, né, então é uma faixa ok, né, essa faixa em Search of Caledon, aquele metal sinfônico clássico acelerado, mas pode ser que você estranhe, né, Army of the Undead King, então é já aquela coisa um pouco mais pesada, a gente no espírito da música, né, dos inimigos, né, um pouco mais obscura, né, com os teclados, assim, ambientados, com uma coisa mais obscura, e os vocais ficaram estranhos ali no refrão, né, então você já começa a perceber, já na segunda música com vocalização, que alguma coisa não tá funcionando nos vocais, né, E aí temos a próxima, que é Thunder in the Sky, é, muito rápida, aquele power metal rápido, não funciona tão bem de novo, né, por algumas vocalizações exageradas, mal colocadas, tá, se você, né, se o seu nível não é tão exigente assim, talvez você nem perceba e bora lá, né, aí vamos pra Streets of the Kingdom, aquela balada, né, um pouco mais lenta, lembra, lembra alguma coisa até do Gamma Rei, assim, o Ken Hansen, só que, meu, pensa num Ken Hansen, que já não é um grande vocalista, piorado, né, sei lá, exagerado, piorado, né, então, às vezes estranho nesse sentido, né, as guitarras são legais nessa faixa, tem umas guitarras bem colocadas aí nos solos interessantes, tá, Spirit of the Dragon é uma boa faixa, né, com instrumental impecável, tem ótimas ideias, mas aí, de novo, os vocais acabam, não vou falar estragando a música, mas rebaixando um pouco o nível dela, tá, assim como os coros, né, aquela coisa de colocar ali uns backing vocals, o dia tá muito mais forte, né, muito mais intenso, eles tão meio raquíticos, né, aí, de novo, a questão da produção, né, não sei se não teve grana, ou se eles optaram por fazer desse jeito mesmo, né, Seguimos com Hero of the Lands, né, uma outra faixa com ótimas ideias, né, mas uma produção em vocais horríveis, né, aqui as guitarras ficam mais abafadas, ela podia soar melhor, ou seja, de novo, ótimas ideias, boas ideias, com uma produção que acaba deixando a desejar, às vezes você até pode pensar assim, nossa, mas será que isso é uma demotape, né, não sei, ok? O meu destaque aí, se tiver que escolher uma faixa pro álbum, seria a seguinte, God Say Yes, né, ela tem bastante velocidade, muita melodia, bastante influência aí de Gama Rei, né, Halloween também, alguma coisa, ótima, mas de novo, a produção, a execução, deixa ela um pouco abaixo, né, se não fosse tão difícil de aceitar aí alguns erros, seria o destaque, né, uma faixa mais alegre, assim, que é o momento da história, é o plot twist da história, assim, né, os heróis começam a tentar derrotar os vilões, juro que eu tentei gostar mais dessa faixa, né, por isso é um grande destaque, mas chega uma hora que ela vai escutar de novo, putz, que irritação, né, por que que os caras não fizeram direito, né, por que não fizeram melhor, né, então, putz, seria o destaque, seria o grande destaque do álbum pra mim, mas não sei, pode ser que eu seja exigente demais, não sei, escute, né, God Say Yes, e põe seu comentário aí. Vamos pra Deep Forest, né, mais uma balada, né, e chega alguns momentos até a ser constrangedora a interpretação vocal, você parar pra escutar com calma, né, você fala assim, nossa, pô, os caras viram isso e não arrumaram, né, deixaram passar, foi assim mesmo, é isso mesmo? Mas enfim, bora lá, né, temos aí Desert Land of Warriors, é outra, meu, que arrasa na bateria, aqui você já descobriu que o batera, é o destaque individual, o cara manda muito bem, né, e é mais um power metal, assim, que seria um destaque, mais um destaque do disco, né, se tivesse uma produção melhor, e é uma pena, né, então, indico aí, God Say Yes e Desert Land of Warriors, se você quiser escutar com atenção, minha sugestão é essa, escute essas duas com atenção, você vai ver que meu instrumental, recheado de boas ideias, o batera é excelente, pena, né, que algumas coisas não funcionem tão bem. Indo para o final aí do álbum, finalizamos com The Jekyll's Fall, que seria aquela faixa épica, mais longa, ela tem até um final com uma, sei lá, ópera, um canto italiano ali, os caras também avacalham, mas enfim, mas ela acaba sendo meio cansativa, porque os problemas se repetem, né, de novo, a produção é muito murcha, já vinha acompanhando o disco todo, e aí é uma faixa muito longa, podia também ter um ótimo resultado, e ia acabar ficando pelo caminho, nesse caso aqui, essa faixa é um destaque legal dos teclados, mas na gravação, na mixagem, eles ficaram muito altos, então você acaba, pô, só escutando teclado uma hora aí, não sei se é proposital ou não, mas, de novo, fica evidente, sérios problemas na produção desse álbum, e aí então, chegamos ao final do disco, no finalzinho dos últimos minutos, até também, de novo, com um meio constrangedor, com uma coisa nada a ver, um canto italiano, uma ópera, sei lá, se você conseguir chegar até lá, você vai entender, tem que escutar lá, ver o que você acha, e aí vamos, é claro, para a avaliação, da minha parte, deste álbum, o primeiro álbum do Caledon, arte legal, achei legal, mesmo que não seja tão caprichado assim, mas é uma arte cómica, então achei legal, o encarte bem feitinho, colocando toda a história, explicando a história, então ok, beleza, os músicos, se fosse pelo teclado, pela bateria, mais assim, bateria mesmo, seria uma nota muito mais alta, as guitarras em alguns momentos, também poderiam merecer uma nota mais alta, teclado ok, mas infelizmente, a gente tem que considerar como um todo, os vocais, puxam para baixo essa nota, e o baixo, eu praticamente não escutei baixo, no disco inteiro, não sei nem se estava lá, aliás, também duas guitarras, não sei porquê, enfim, bom, vamos em frente, em seguida aqui, a produção, eu não dei zero, porque teve produção, porque senão, a nota poderia ser muito pior, eu acho que a produção aqui, fez muita falta, eles mesmos, quiseram se autoproduzir, mixar, fizeram tudo, gravaram, mixaram, produziram, e não ficou legal, a gente não sabe também, se é uma questão financeira, como que funcionou, aí, a questão, da situação, para a banda, para poder lançar esse álbum, às vezes é um sonho, se soltar o primeiro álbum, então vai do jeito que está, mas ficou devendo, ficou devendo bastante, e as composições, na média, algumas boas ideias, três boas ideias, três ideias legais, que acabam perdidas, na produção, mas, também não é, não é para se jogar tudo fora, não é para descartar tudo, com isso, a banda fica, então, na média, um disco, nota cinco, aí, você não é muito exigente, não tem uma necessidade, muito grande, de falar assim, não, precisa ser tudo perfeito, quero conhecer novas bandas, gosto dessas histórias épicas, vale a pena, você conhecer o primeiro álbum, do Caledon, e é claro, os posteriores, deixa o seu comentário, se você já conheceu o Caledon, se você tem esse álbum, o que você acha, se é isso mesmo ou não, se eu, se eu for muito rigoroso, e logo, logo teremos o, o comentário da segunda parte da história, e quem sabe, das partes seguintes também, vai depender de vocês, se vocês quiserem, a gente vai colocando aqui, todos os episódios, dessa, essa história, que foi bem longa, durou vários álbuns, essa história do Caledon, tá bom? É isso aí galera, ficamos por aqui, até a próxima!